No coração do território do Cisal, onde a paisagem do semiárido baiano se mistura com a força da tradição, mulheres capoeiristas vir rompendo barreiras estruturais e ressignificando espaços de luta e resistência. Eu sou nascida em Salvador, Bahia, Brasil, e adentro ao universo da capoeira, na minha infância, com a capoeira na escola, e de lá pra cá é só amor, né? Desde que eu conheci essa arte, ela me fez me sentir pertencente à minha cultura, ao lugar de onde eu venho, ao meu bairro, que é o bairro do Nordeste de Amaralina, em Salvador, Bahia, área periférica. Então eu tenho percorrido esses anos da minha vida, tendo a capoeira como veículo mesmo de auto-identitário, como fortalecimento também e de reconhecimento de mim mesma, enquanto mulher preta que vem da periferia e que está em busca de valorização mesmo da minha cultura. As mulheres antigas, né, a nossa ancestralidade, são mulheres muito lutadoras, porque imagine que hoje é difícil pra mulher, imagine naquela época, mas foram mulheres que foram pela sua presença, sua participação, elas foram se impondo, não com a questão da exigência masculina, mas sim a imposição dela enquanto mulher, enquanto ficar naquele local de pertencimento, que se você for olhar, elas foram ficando, foram ficando, foram fazendo o seu nome. Alguma foi famosa pela música, outra foi famosa pelo jogo, outra foi gravar, então existem várias coisas. A Maria Filipe mesmo, a prabeza dela, na ilha de Itaparica, isso chama atenção. Então enquanto a capoeira, a capoeira de resistência, de movimento, capoeira de luta, né, capoeira de resistência e de luta, que essas mulheres que nos antecederam, elas foram capazes de manter isso, de estar ali persistindo, de não desistir. A capoeira vai muito além de ser uma expressão cultural, ela também é uma ferramenta de transformação social. Para as mulheres, a prática se torna um espaço de fortalecimento, empoderamento e resgate da ancestralidade. Essa conexão tem levado muitas delas a participarem de campeonatos, onde mostram sua força e habilidade. Eu acho que a presença das mulheres na capoeira é essencial, porque, como eu te contei agora, eu fui fazer uma pesquisa de um trabalho e não tinha mestras, assim, eu encontrei pouquíssimas mestras. A gente tem pouco documento sobre mulheres na capoeira, mas isso de fato está crescente com a nossa comunidade, com a nossa sociedade. Então, eu acho que é importante que a gente se faça presente, entendeu? Então, assim, eu tenho hoje a oportunidade de ser uma mulher na capoeira, então eu vou ser uma mulher na capoeira, porque eu preciso que outras mulheres olhem para mim na capoeira e pensem, é possível, eu tenho que estar lá também. E a gente começar a ocupar nossos espaços. A palavra capoeira em si, ela já é feminina, a capoeira. Mas não podemos, de fato, negar essa presença, né, majoritariamente masculina. Assim como em outras áreas da nossa sociedade, o masculino prevalece em alguns momentos. Mas dentro do cenário da capoeira hoje, a gente pode ver uma presença feminina muito maior, muito mais evidente e muito mais presente. Se a gente for observar nesse evento aqui hoje, você pode ter o prazer de contar dois homens e duas mulheres. Três homens e três mulheres. Num passado não muito distante, dentro de uma roda com 50 homens tinha uma mulher. Numa roda com 70 homens tinha duas mulheres. Então hoje a gente pode ver esse cenário mudando. Ainda não alcançamos o que queríamos, né, que é esse reconhecimento, que é esse espaço que a gente tem conquistado com essa busca, com essa entrega e com o respeito também, acima de tudo, por partes até mesmo dos próprios homens, né, e vencendo toda a forma de preconceito, de machismo, de violência contra a mulher. Então dentro da capoeira hoje a gente vê ações que possibilitam e que fortalecem a estadia da mulher na capoeira. Na capoeira, mulheres pioneiras como Maria Filipa, contra a mestra Gegê e mestra Edna Capoeira abriram caminhos e romperam barreiras, reafirmando a presença feminina em um cenário historicamente ocupado por homens. Suas trajetórias foram fundamentais para que mulheres contemporâneas pudessem ocupar rodas, palcos e campeonatos, usando a capoeiragem como uma forma de reafirmar suas raízes e lutar por igualdade e liberdade. Hoje mesmo eu faço um trabalho voltado muito para as mulheres na escola. Então eu tenho um número muito grande de meninas, que são minhas alunas. E a gente faz um trabalho, tipo assim, com um olhar diferenciado. Tem movimentos que a gente é capaz de fazer, mas tem um pouco mais de dificuldade por conta da nossa estrutura física mesmo. Mas a gente vai desenvolvendo para que elas fiquem empolgadas, elas não desistam. Há um tempo atrás, minhas alunas desistiam muito por causa de um namorado, que tinha uma cólica, porque o pai não queria, ou por causa da religião. Hoje eu já consigo fazer com que elas entendam que isso tudo é bom para que elas permaneçam, que elas continuem. Aí religião, que elas tenham a religião delas, mas que não levem isso para a capoeira. Deixa a capoeira, que a capoeira vai chegando. Os namorados, eles passam e a capoeira fica. Os pais, elas vão conquistando. E esse momento até mesmo de cólica, que elas falam, ah, não vou treinar, porque a capoeira é bom para isso. A parte física, a capoeira trata. Então eu tenho conseguido fazer com que essas mulheres permaneçam mais do que, por exemplo, há 20 anos atrás. Então hoje em dia eu tenho uma permanência muito mais delas, né, nesse universo de tocar, de cantar. Veio assim, olha, um monte de homens, quando eu recebi minha graduação de branco mesmo, por exemplo, tinham 20 homens, só eu mulher. Então isso já é uma referência para elas, olha, a mestra conseguiu, então a gente pode conseguir. Qualquer porquê, elas consigam chegar onde a gente está chegando, aos poucos, mas a gente tem chegado. Recentemente eu fui consagrada bicampeã de um dos maiores campeonatos internacionais que existe hoje na história, que é o campeonato Red Bull Paranauê, que foi promovido pela Red Bull do Brasil, juntamente com o grande mestre da nossa Bahia, que é o mestre Sabiá. E na primeira edição, em 2018, eu competi com outras mulheres muito boas, mulheres de referência dentro da capoeira. Fui consagrada campeã e isso foi muito importante na minha vida, como mulher, mãe, preta, que veio da periferia e que via naquele lugar uma janela, ou melhor, uma porta de oportunidades, que foi o que aconteceu. Desde que eu adentei aquele espaço de competição, eu pude ter oportunidades outrora que eu nunca tinha tido. Então eu comecei a ser mais vista, eu comecei a ser mais valorizada, eu comecei a ser convidada para participar de outros campeonatos, de outros eventos, eu comecei a fazer mais viagens internacionais, então a gente viaja pela Europa, pela América do Norte, a gente viaja o mundo, o Brasil inteiro, por meio da arte capoeira e por conta da participação nesse evento. Então a participação lá não só possibilita essa questão do competir, mas sim de oportunidades, como mulher, que está em busca de espaço, de reconhecimento e de fortalecimento daquilo que eu tenho feito. Então a oportunidade foi um divisor de águas, onde eu pude encontrar ali caminhos para fortalecer aquilo que eu já venho acreditando, que é no poder transformador e educador da capoeira.